Salve, salve, galera! Sou eu mesmo, Black Line e Nego Balsi, tô aqui no meu pico, Búzios Geribá, projeto Búzios Slack Park. Então, galera, venho aqui pra chamar todo mundo pro Slack Pro e Caraí, galera! Campeonato que vai rolar lá em Niterói, na Praia de Caraí, dos amigos aí da humildade Slack Line. Convidar todo mundo. Eu vou estar lá, obviamente, vou comparecer. Presença de vários atletas, vários atletas. E é isso, galera! Não deixem de ir. Você que quer competir, você que quer ver um show de Slack Line, você que quer curtir um dia super irado. Slack Pro e Caraí, dia 3 de setembro. Day! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri